Não olha Não, mas sabe o que eu tô achando? O velho sabia Que tavam procurando uma menina Porque ele não falou Então, isso que eu falei Alguém colocou lá dentro Às vezes não foi o velho Às vezes foi o Otis Só que o Otis tá morto Como é que ele ia dar a notícia? Ah, tá Foi alguém, tá ligado? Não necessariamente o velho Mas mesmo assim Se tem alguém aí que sabia Devia ter falado o Otis Foi o gordo Então é, foi o Otis, mano Todo mundo na bad agora Tudo na merda Isso que o velho temia Que aconteceu A mãe Tá, porra, tá vivo, mano Vai ser arranhada Mano, eu ia deduzir Falar, vai alguém acorda aí No meio disso Mas eu já até imaginava Agora eu acho que o Rick Perde a cabeça com o Shane, não? Falar, falei O Otis Falei E essa que eu vou acreditar nisso Você acha que eu sou o quê? Um idiota? Não me interessa em que você acredite Todo mundo se acalma Por favor Tenha ele da minha terra Calma Eu vou te falar Ei, não toca nem A porra, tomou Bem feito Otário Tomou, Otário Miseras É, mano O Derrick quase morreu Procurando uma menina, cara Tô falando sério Fora da minha terra Boa, Meg O ruim é que o... Ei, o que tá fazendo? O Glenn, coitado Vai se sentir culpado agora Pelo quê? Porque foi ele que falou Que tinha zumbi no celeiro Aí eu espero que não... Atrapalhe E o velho também vai se sentir culpado Por não ter matado... Calma, resolvido Fora da minha terra Fora do grupo Vaza Segue o seu rumo Pega seu carro, ó Ei, o que tá fazendo? O Derrick quase morreu Procurando por ela, Rick Qualquer um de nós Podia ter moeda Eu tô te falando Aquele filho da mãe Sabia? Ele não sabia Ele não é assim Ele abriu lá Ele pra gente Pois todo mundo em perigo Ele tinha um celeiro E aí vai começar Uma rebelião Pegar nossas armas E massacrar a família dele A família dele tá morta, Rick Não Ele não acredita nisso Ele acredita que você matou Todo mundo Ação de imprensa Eu tava cuidando Você se sentir naquela mata Pra procurar Tá errado, Shane Cale-se Esse Shane é muito hardcore, mano Um tapa nessa cabeça Eu mudei o EP É EP 8 Tá certo Tá certo Essa porra de... Andreia? Não, esqueci o nome do cara Shane É, Shane Ele só tá aí Só por conta da mulher Não tá mais por conta de nada Tudo que acontecer com o resto do grupo Ele tá foda-se Mas ele ia embora, né? Porque não vai A Lauren mandou ele ficar Lauren também Foge e não sai de cima Essa mulher do caralho Puta Calma, menina Code é a maior hater do Shane É Eu preciso te perguntar Sabia que ela tava no celeiro? Não Ainda tem dúvidas Ixi, ela vai ficar Putaça da vida agora Foi, ó Achei que ele tinha visto um bicho Poxa Talvez de algum jeito Tenha sido melhor assim Agora que sabemos Podemos seguir em frente Em frente? É, que isso Significava muito pra gente Achar a Sofia Não sabe Então vou seguir em frente Se pudermos Achei, você quer o quê? Sei lá Perdemos outros O velho não quer que ninguém fique Ela quer que fique Ela era diferente De todos nós E o que acontece agora? Vamos enterrar Junto Com a sua madrasta E seu meu irmão E depois? Eu não sei Pensei que acharia ela Todos pensamos Tô dizendo Eu Que seria eu Talvez tivesse escondido Em algum lugar Numa caverna Ou árvore Ela estaria a salvo Eu a acharia E a traria de volta Mas ela foi burra Ela não é inteligente Igual você Bom, é uma criança Criança não vai saber Sobreviver Não é questão de ser burra Mas ele é inteligente Mas ele também Não ia sobreviver não Vai achando Que ele sobreviveria Esse cal aí não Eu quero que descanse Ele tá começando agora A aprender as coisas Ele mal sabe atirar Corre Pode correr Se tropeçar Já era Morre O Shane chegando Pra encher o saco É Precisamos de uma cerimônia A Carol ia querer isso Acho que todo mundo Aqui concorda Vamos Acabar uma cova Pra Sofia E A Nath Peraí Tô vendo a iluminação aqui Tá boa Achei que tava escuro Mas tá bom Achei que tira a perna Vamos 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 Queimaremos o resto Vamos ao trabalho Ai, ai, eu acho que eu disse. Ele quer a gente fora daqui. Ou o CN, pelo menos. Isso não é surpresa. Sorte de ninguém ser morto. E aqueles tiros mais zumbis podem ter ouvido. Por que? O que foi? Se falar da Beatriz, ele vai chegar aí e vai meter o louco, hein? Não invoca não, não invoca não. Ah, puxa. Puto. Vai ficar olhando pro velho pelo retrovisor. Gostou? Tira a foto. Ih, não bate nele, não. Você arruma o trailer, fica aguardando umas armas. Não arruma briga com ele, não, mano. Você colocou a mão pro meu peito, não foi? Mas você... Você não conseguiu apertar o gatilho, né? Se eu fosse um perigo, uma ameaça, você faria o quê pra me deter, hein? Eu arrumei o celeiro, eu saquei o carro. Fui eu, não foi você, não foi o Rick, fui eu. Quer saber, Deus? Quando eu precisar de uma... Mangueira de radiador, eu te ligo, tá bom, cara? Você é louco. Sabe o Will? Só a bunda não dói, não? Não. O sofá é confortável. É que você sentou toda estranha. Não, eu tava normal. Aí fica doendo a bunda. Tá bom. Por quê? Porque ela é sua filha. Aquela não é minha filha. Aquilo é outra... Coisa. A minha Sofia ficou sozinha na floresta. Todo esse tempo eu pensei... Ela não chorou até dormir. Ela não ficou com fome. Não tentou achar o caminho de volta. Sofia morreu há muito tempo. Nunca saberemos quando e onde. Em que momento ela foi mordida. Será que vai mostrar? Sei lá. Se pá, né? Talvez mostre. Tem que mostrar, ué. Se for mostrar, vai ser nesse ep aí. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Que rápido. É. Eita. Ficou doida, hein? Também não julgo. Perdeu a filha, né? Você é louco. Psicológico abalado. Só faltam alguns. Tivemos sorte. Se aquele celeiro tivesse mais, poderíamos ter sido dominados. Que bom que o Shane tomou essa atitude. Na hora H. Não vá me dizer que isso foi certo, não foi. Perdemos a confiança do Hershey. Ele está de luto, ele vai entender. Vai ver que não tivemos escolha. Olha, eu também atirei, não foi só o Shane. Olha, não tenho problema com isso, não. Zumbi no meu quintal. Eles estão dizendo que não devíamos ter tomado conta do problema, mas criaram um pânico. Por que discutir sobre isso já está feito. Não podemos fazer nada. Nossa, velho. Tá maluco. Se alguém acordar aí. Ela morre. Dá medo. Então, se o seu grupo sair, você não vai ficar. Eu ainda não pensei sobre isso. Olha, eu... Eu não sabia. Tipo assim... Eu estou odiando o Shane. Se a série tentar me fazer gostar dele, eu vou... Olha, eu vou ficar puta da vida. É assim, igual a The Last of Us. A gente odiava a Abby. No final, nós estávamos amando a Abby. Não, mas aí tem pontos e pontos. Mas ele aí está sendo um puta babaca desde sempre. É... É... Raspa Canela. Como é que é o nome? Talarico. Talarico. Mano, eu não... Eu não quero gostar. Tá ligado? Então, né? Você acha que agora é a hora? Vai discutir sobre isso? Bom, eu não sinto que haja tempo para qualquer coisa. Não, não. Tem sim. Tem sim. E eu... Eu... Ih, fodeu. Foi arranhada. O que ela tem? Deve estar em choque o Herschel. Será que foi arranhada? Gente, procura um arranhão, por favor. Tá bebendo. Tá bebendo. Isso era do meu avô. Deu para o meu pai quando ele morreu. Eu não achava que o Herschel era de bebê. Não, ele parou no dia em que eu nasci. Nem permiti a bebida dentro de casa. Qual é o bar da cidade? Hathlens. Ele praticamente vivia lá na época em que bebia. Eu acho que é lá que encontraremos ele. Eu sei onde que é o lugar. Eu te levo lá. Tá bom, eu vou pegar a picape. Tá bom. Não. Mas não tem perigo. Como foi na farmácia? Ei, Maggie. Eu vou trazê-lo de volta. Maggie, aquilo foi diferente. Rick, não quer ter uma conversa sobre isso antes de você sair. Você vai mesmo atrás daquele cara com tudo que está acontecendo aqui. O que você vai fazer? Está certo. Agora não é hora de sair. Não, moche. Você não sabe o que vai ter. Eu não estou discutindo. É o mínimo que eu posso fazer pelo Herschel depois que nós o quê? Que nós o quê? Quer apanhar a Shane. Quer levar um couro. Nossa, deu uma vontade de comer pão de queijo. Também. Com café. Amanhã eu vou comprar no café da manhã. Um pão de queijo. Você tem que comprar aquele congelado. Não, esse zé é ruim. Eu gosto do de padaria. Não, o da Efra é ruim. Agora no flor não é bom. Tudo ruim. O ruim tem o pau. O quê? Nada. Uma coisa caô. Tá pronto? Tô. Pronto pra? Guerra. Vou tirar meio um pouco. Meu pé tá suando. Tá doendo. Meu pé tá suando. Meu pé aqui. Tá lavando o quê aí? A cabeça? Oxi. Não pode? Zumbi. Ele tá com arma? Não, é alguém. É alguém. É zumbi não. Alguém. Ah, tá. Traumas. Ei, ei, ei. Você tá bem? Você tá bem? Vem cá. Eu quero te dizer que sinto muito por sua filha. Obrigada. Quando abriu o celeiro, eu não sabia. Se soubesse... Todo mundo acha que eu sou a minha. Eu só tô tentando manter todo mundo a salvo. Eu não sabia que ela tava lá. Ninguém sabia que ela... Oxi. Eu sei que vocês não se suportam, mas ele fez uma coisa que precisava ser feita. Ele é perigoso. É, ele é cabeça quente. Não, Nora, ele é perigoso. Eu acho que ele matou o Otis. Otis foi muito pros zumbis. Ele sabia como lidar com os zumbis. Era o Otis que os colocava no celeiro. Eu quero que seja claro comigo agora o que está dizendo. Eu acredito que... Que Shane sacrificou o Otis. Sábio. 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 E o deixou com risca pra ele poder fugir. Puxa, ele pode ser cabeça quente, mas não é um assassino. E por que mataria alguém que tentava ajudar? Eu não sei. Talvez estivesse preso. Ele disse, ele jogou isso na minha cara. Eu estou dizendo, eu conheci caras como ele. E cedo ou tarde... Vai matar mais alguém. Foda, né? Glenn e Rick. Boa. Dupla braba. Uhum. Mano, não mira essa arma pra tu não, louco. Tá doido? A Neg disse que me ama. Ela não falou sério. Sabe, não pode ser. É que... Bom, ela está triste ou confusa. Talvez esteja se sentindo. Eu acho que ela inspira bastante pra saber o que sente. Não. 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 Ela quer se apaixonar, então ela precisa de algum... Pior que o Glenn não é feio, velho. Ele é bem óbvio pra todos que a Meg te ama. Ele é bonito. Então qual é o problema? Eu não disse que ia amar. Hum. Nunca uma mulher me disse isso antes. Pra você. A minha mãe é clara e as minhas irmãs. Hum. 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 A Meg é intensa, mano. Somos praticamente estranhos. Mas eu não sabia o que fazer. Eu fiquei que nem um idiota. Ei. Ei, isso é uma coisa burra. É uma coisa que a gente não tem muito hoje em dia. Então aproveita. E quando a gente voltar, fale pra ela. Ela não vai a lugar nenhum mesmo. Aí ele fala pra ela e ela vem junto pro grupo. Hum. Pronto. Resolvido. Glenn é o segundo mais bonito. Só perde por Shane. Ah! Ah! Eu vou nem falar com que olho vocês estão enxergando o Shane. Isso aí é bonito de corpo. Porque de cara parece um... Um cu. Você fez o que achou que era certo. Só que acabou não sendo. Hoje parece um robô. Não. Agora eu fui além, hein. Cadê? Você fez o que achou que era certo. Aqui parece um robôzinho. Um robô apontando a arma assim, ó. Mano! Eu tenho doença? Só pode? Credo. Só que acabou não sendo. O coração está acelerado e está com febre. Precisamos do Herschel. Ele saberá o que fazer. Hum. Vai virar. Pode tomar conta do cão pra mim? Claro. Ela sabe onde o velho tá? Se mudando pro subúrbio? Não. E daí? Daí que preciso que vá até a cidade rápido e trago o Rick pra cá. Daryl. O velho foi dar uma volta. Se quiser vai buscar você. Tenho coisa melhor pra fazer. Qual é o seu problema? Por que tá sendo tão egoísta? Egoísta? Escuta aqui, ô Magrela. Eu fiquei procurando... Magrela. Levei um tiro e uma frechada fazendo isso. Não me diga que eu não quero sujar minhas mãos. É, ô. Quer que os dois idiotas faça boa viagem. Cansei de procurar pessoas. É isso aí. Dá um grito nessa mulher que ela merece. Parece que não se toca. Primeira vez que eu não me vejo susto. Hum. Onde ele tá? Tomando um drink. Esse velho parece o velho do... Sentido picapa amarelo. Sei lá. Ele se ofereceu. É um bom rapaz. Todas. Vamos terminar isso lá em casa. A Betty desmaiou. Ai, minha bunda. É, minha bunda fica dormente. Eu não sei porquê. Hum. A Maggie tá junto. É, mas a Betty precisa de você. O que eu poderia fazer? Ela precisa da mãe dela. Ou talvez do Loto. Como eu devia ter tido há semanas. Eu roubei isso dela. Eu vejo isso agora. Você achou que tinha cura? Não pode se culpar por ter esperança. Esperança. Quando eu te vi correndo pelo meu pasto com o seu filho nos seus braços. Eu não tinha esperança que ele sobrevivesse. Mas sobreviveu? Sobreviveu. Mesmo antes tendo morrido, seu amigo Shane conseguiu voltar e salvou o seu filho. Esse foi um milagre que provou pra mim que milagres não existem. Só que foi uma pena ter acontecido assim. Eu era um todo, Reed. E vocês viram isso? Minhas filhas merecem coisa muito melhor. Minhas filhas merecem coisa muito melhor. Mano, o que que essa mulher vai fazer, véi? Vai fazer merda. Ó, ó Já era Idiota, mano Idiota demais, velho Porra Nossa, fodeu Tá abandonada na rua agora Agora abortou de vez Vai morrer Tá abandonada no meio da rua A não ser se na volta Eles encontrarem ela É isso que eu ia falar Minha família, minha faceta Vocês são como uma fraca E o vício que é cristão Dei abrigo a vocês E vocês destruíram tudo O mundo já tava bem ruim Quando nos conheceu E você não assume responsabilidade É pra você ser o líder deles Eu tô aqui agora Não tô Eita Clima tenso Está Você está assim Agora vamos Suas filhas precisam de você Mais do que nunca Eu não quis acreditar em você Você me disse que não havia cura Que essas pessoas estavam mortas Não doentes Escolhi não acreditar nisso Mas quando Shane atirou o peito de Lou E ela continuou andando Foi quando soube como eu fui idiota Olha O Shane abriu os olhos dele Olha Shane é o gote? Ah O Shane é o gote? Perdoou o Shane agora? Não Sobre isso do celeiro Beleza Eu tô falando O jeito dele lidar com as coisas De ser agressivo Eu não gosto disso O Shane muitas vezes está certo Só que ele não sabe lidar com a situação Do jeito certo E aí ele acaba se tornando errado Mas uma coisa é certa Por enquanto Se ele morrer Não vai fazer falta pra mim não Mesmo certo ele tá errado É isso aí Fogo nos zumbis Eu gosto do Shane? Não mano Pra mim tipo Nem fede nem cheira Mas eu não odeio ele não Morte é morte Ela sempre existiu Seja por ataque cardíaco Por câncer Ou atacado por um zumbi Qual é a diferença? Eu compreendo ele em alguns momentos Tá ligado? Não acredito que não tinha esperança antes Mas não tenho raiva E agora tem pessoas em casa Tentando sobreviver Elas precisam da gente Mesmo se for só pra dar uma razão Pra persistirem Mesmo se a gente não acreditar nisso Quer saber? Isso Isso não tem mais a ver Com o que a gente Obrigado Cody Tamo junto Ih caralho Putz Vai dar ruim Cadê o O Foi capturado O Glenn Foi capturado Mano O Glenn era pra ficar ali Ah eles Ah tá Eles estão suave Ah tá Gostei da dublagem Gostei da dublagem Já tomou todas Mano eu já vi esse cara em algum lugar Ele lembra o Piozinho Verdade É o Piozinho Nada mal Eu tirei do policial Eu sou policial Aquele já tava morto Vocês estão muito longe da Filadélfia Parece que estamos longe de qualquer lugar E o que eu os trouxe pra cá Com certeza não foi o clima Já perdi uns 16 quilos só Somando Quem dera Primeiro foi o Washington O Gord Quem dera Nós nem chegamos perto Estradas entupidas Aí fomos pras rodovias menores Pra ver o que tinha Todos os grupos que encontrávamos Apostavam no jeito de sair desse calço O cara disse que a guarda costeira Tava no Golfo Mandando valsas pras ilhas O último grupo que eu passei Foi um pátio ferroviário Que eu mandava trens Pra Kansas Nebraska Nebraska Pouca população Muitas armas Nebraska O último grupo que eu passei Foi um pátio ferroviário Que mandava trens Pra Kansas Nebraska Nebraska Pouca população Muitas armas Isso faz sentido Tá muito esquisito Esses dois Os cara não fez nada Tá suave Os olhares que eles estão trocando Achamos um tipo Achamos um tipo que estava estacionado Do Benny Diz que o lugar foi tomado Por essas coisas Peraí O Forte Benny já era Até sério? Infelizmente Mas a verdade é que Não existe saída desse caos Ficamos pulando De uma ilusão pra próxima Rezando pra um dessas Cabeças zucas Não arrancarem um pedaço De você enquanto dorme Se puder dormir Não parece que estão Alojados aqui Vocês estão em outro lugar E agora? Não é aqui Eles vão querer entrar Os carros são de vocês? São Por que? Estamos morando no nosso Os seus parecem meio Vacios Limpos Seus equipamentos Estamos com um grupo maior Viemos andar Pensamos em tomar uma bebida Bebida? Achei que tivesse parado Estamos pensando Em nos alojar por aqui Acham que é seguro? Talvez É que eu Já matei Alguns zumbis por aqui Zumbis? Chamou assim? É E como é que isso chama? Gostei disso Melhor que Cabeças Ocas Ele chama de Cabeça Oca É, eu tô aniversal com o Dade Dois anos Então vocês estão alojados Nas redondezas É uma Nova área Área de trailers Ou Uma fazenda Estão perguntando muito Que caralho Fudeu No chão? Melhor não convidar eles Nojento Olha que otário Não Deixa ele aí Aumentar O número de barrigas Para alimentar Também Eu não achei que fosse um problema Desculpe Não podemos Não podemos aceitar mais ninguém Vocês são as figuras mesmo Eu achei que éramos amigos Oxi Acabou de conhecer Quer ver que eles são do mal? Não Mas só para aquele gordão Ser daquele jeito Já não vale a pena Chamar não Aceitar Eu aposto que tiveram que fazer Essas coisas também Não é mesmo Não sobrou uma mão limpa No que restou desse mundo Somos todos iguais Então vamos Dar uma volta Nessa Nessa fazenda E nos conhecer melhor Cara, esse estente, mano Não é não Isso não vai acontecer Rick Que palhaçada Calma aí Não diga para me acalmar Nunca diga para me acalmar Vou atirar na cabeça dos três E tomar porcaria Na pancada Ih Gordão esquentadinho O cara esquentadinho Somos só amigos tomando uma bebida Agora Cadê a boa? Cadê, 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 cadê Ih, cara Olha o Glenn Se prepara aí, pô Meu amigo Jurupinga O cara não aceita ou não como resposta, mano Eu não sei É mesmo, se o Shane tivesse aí, filho Já era Esses dois aí já era É bem isso mesmo É Caralho, mano Ele foi muito rápido, velho Volta aí Tá porra Ó, ó Ele ia pegar a arma na mesa Ele ia pegar a arma na mesa Double kill Mano, o cara é muito foda Agora sai daí que o zumbi vai atrás Se for muito barulho Mano, o cara é muito foda Não tem como, velho Puta Que pariu, mano Que velocidade da luz Nossa Tô impressionado, mano Policial, né? Matou da frente e o de trás Policial Loucura, hein? Primeira vez que eu vejo o Ricky com uma habilidade dessa, né? Até agora ele não tinha mostrado tanta habilidade assim Vai atirar de novo? Pra garantir? Tá doido, né? Não, já deu na cabeça? É Só ia gastar munição Ó, trilha Trilha de fodão Achei que ia ficar com aquela palhaçada lá De o outro lá pegar a arma E aí levantar a mão e falar Calma, a gente não quer guerra Não sei o que, não sei o que Não O Ricky já Bufo Bufo, bufo Bufo O Ricky, ele já tava esperto, mano Desde o começo Porque é assim E ele, tipo, tava analisando o cara Ele viu que o cara tava fazendo muita pergunta E o cara tava insistindo muito pra ir pra fazenda Ele viu na hora que o gordão mijou no chão Então ele já pensou, esse gordão é nojento Aí o cara falou de mulheres Queria pegar nas bundas Mal educado Mal educado Aí já pensou o quê? O gordão já foi agressivo Ah, bora matar esses três e tomar a fazenda, a força O Ricky tava analisando tudo O Ricky viu que o cara colocou a arma pra tentar ganhar a confiança do Ricky Mas ao mesmo tempo o gordão atrás tava armado Fih, é toda uma doideira, uma atmosfera criada ali Que o Ricky já tava, tipo, dez passos à frente, fi Ué É o homem, mano, não tem como Amor